Maranata Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, entendeu? E no vídeo de hoje eu tô aqui com o que? De uniforme Porque acabou a mordomia, galera Acabou a palhaçada Voltou às aulas Gente, eu acho que esse é um momento triste, entendeu? Porque quando você tá no primeiro dia de aula Você tá lá na animação de ter aluno novo De ganhar bombom, entendeu? Porque eles sempre vão bombom De ganhar e reencontrar suas amigas Mas agora não Agora é meio do ano, tá todo mundo cansado Chega de prova, chega de tarefa E aí você vai voltar pra escola Aquela que você teve um tempo livre, sabe? Então eu tô atrasada, como sempre Então... Tudo bem Tô atrasada como sempre Então eu vou entrar no carro aqui fora E partiu No croteiro, né? Porque a minha escola, gente Ela tem um ar-condicionado que nem na China inventaram ainda Mas é isso aí Acompanha o vlog Eu vou mostrando tudo pra vocês Só não vou conseguir mostrar tanto dentro da sala, gente Porque eu sou a primeira que é fileira, entendeu? Eu sou a fileira da frente da sua... Da cadeira da professora A primeira Mas é isso aí Vai acompanhando tudo, entendeu? Acabou a mordomia Eu volto pra escola Fala, o que você acha sobre isso? Gostoso, né? Porque... Ah, gostoso? É que você não estuda mais, né, bonitinho? Só eu que levanto cedo Agora você vai começar a levantar cedo também Ah, bonitinho E quando você estudar, você gostava? Eu gostava Gostava? Ah, passou na casa da vó um pouquinho depois, tá? Ó, gente, eu tô rindo, mas eu queria chorar Eu acho, tá? Ai, juro E o pior O pior de tudo, bebê É que eles deram os 30 dias de férias lá e tal, né? Foram 30? Não deu 30, não Não deu 30 dias de férias E eles passaram uma tarefinha pra entregar Ninguém, a gente combinou no grupo da sala Ninguém vai entregar Palhaçada Tarefa pro meu dia de aula, galera Se a gente tiver o tempo pra fazer, né? É o pior que eu não entendo isso Gente, tô subindo aqui, ó E tá vendo o João Vânio com a nossa idade Pra curtir o dia gravar Mas... Ganhei bombom, tá? Não ganhei bombom O que nós Revese os 610-18 O Senhor nos fortalece com o seu poder A pele Revesse o organismo inteiro Na epiderme são encontradas células mortas Que são continuamente substituídas Por outras produzidas nas camadas Que deram-se a pele Gente, só porque a gente falou que a gente queria ganhar chocolate Cada um ganhou uma barra Eu juro Tô feliz de ganhar bem Galerinha, a gente tá na terceira aula Não parece meu pai Eu pensei um livro de ciência e ensinou esse dia Continuamos A gente tem uma terceira aula Depois eu recreio E a gente vai pro chocolate Muito contínuo Faz tudo a minha mesa Galera, a jogada não termina de chocolate Então... Você guarda rancor no coração Gente, nossa recreia animadão, ó Tá vendo, tá vendo? A balada Aí você não foi de grande E aí o pior é que eu e a... Como é que a sua mamãe? Camila, Camila A gente desce com o dinheirinho Eu vou comprar o lanche Estamos sem casa, né? Estamos sem casa É o dinheiro E aí ninguém compra o lanche O lanche é bem ruim Mas a gente tá no chocolate Galerinha do YouTube Vamos lá Voltamos do recreio Ih, olha aqui onde você é Vou subir aqui Tá de pô Não pra gravar nada, galera Inclusive a monitora Tá bem anel na porta Não, olha, eu tô rica É, sim Tá cheio de dinheiro nessa mochila Cadê que eu não acho ele? É, então, ali Aonde? Ó, sim E aí Entra o vice, a coordenadora E a monitora Saneira, você, né, bebê Calma, eu já tenho um físico Acho que eu não vou poder nascer com o celular Fala aí, galerinha Fala aí, galerinha Fala aí, pessoal Já deixa o like, tá, gente Tchau, tchau Ela me odeia Aham! Música Então, eu vou contar pra você. Você quer com dengue? Eu acordei. Não, minha mãe já estava com dengue. Eu acordei com dor, né? Aí minha mãe, pesquisei se você está com dengue. Aí ela falou, meu Deus, você está com dengue. Meu Deus, você está com dengue. E quais são sintomas da dengue, Giovanna? Então, mancha vermelha, dor de garganta? Dor de garganta não, mãe. Temos índio também. E febre. Febre é muito alta. É muito alta. Quase ou não. Pesquisa no Google e você vai falar. E aí, Giovanna? Você estava com todos os sintomas? É. Só me dava com uma choriga. Aí a minha mãe estava com dengue. Mas aí eu não fiz porque... Você sabia que eu não quis? Ele não deixa que você fez dengue. Acabamos de sair da sala, entendeu? E a Giovanna está com dengue. Gente, a Giovanna está com dengue. Cuidado. Agora vocês não sabem quem é a Giovanna. Acho que a Giovanna está com dengue. Gente, saí da escola agora, entendeu? Olha aqui, ó. Está toda decorada a partezinha dos pequenos. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui a parte onde eu entrei. Porque estava o diretor e eu não podia gravar na galera. Olha, essa daqui é a entrada que eu entrei hoje. Que na verdade não é a minha, entendeu? Não posso entrar por aqui, mas eu estava com preguiça. Ela está toda decoradinha ali e tudo mais. E eu só sei que o primeiro dia de aula foi muito chato. Nossa, foi um... Nossa. Passou conteúdo e tudo mais. Quando não está de férias. Quando está de férias é horrível. Igual quando você está com aquelas férias de quase 3 meses. Aí é legal. Agora quando férias assim é rapidão. É horrível. Horrível. Mas gente, eu achei que eu não ia ganhar nenhum bombom. A gente ganhou uma barra de chocolate. Eita, que beleza. Eu já comi ela toda. Ah, imagina. Mas é isso aí, entendeu? Foi muito legal. Foi legal mas foi chato. Ah, eu não sei falar. É por causa que a gente copiou muita coisa. Para o primeiro dia depois das férias. Mas foi legal porque não entrou ninguém novo. Entendeu? E aí sempre que entra alguém novo é chato. Por causa que não tem tanta intimidade. É tímida e tudo mais. Eu não fui tímida não, gente. Eu só cheguei, cheguei. E é isso aí. Entendeu? Foi isso aí. Foi bem de boa hoje. Eu acho que vai começar a pegar pesado no conteúdo e tudo mais. A partir de amanhã. Por causa que o povo ainda está começando a chegar. De férias e tudo mais. Faltou bastante gente na minha sala. Deve ter faltado umas 10 pessoas. É isso aí. Né? Eu estou com fome. A gente vai ficar focado? Então filha. Cozinha feijão. Fiz arroz integral. Mas esqueci de ligar para a tua mãe. Aí eu fiquei com vergonha. Porque... Cheguei em casa. Entendeu? Gente. Eu levo almoçar. E voltou tudo ao normal. Eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu vou sair da escola. Entendeu? Eu vou começar a fazer slime também. Isso aí. Tô zoando. Estudem. Eu estudo. Super. E... É isso. Voltou as aulas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei. Entendeu? Tentei gravar ao máximo para vocês. Porque... Eu mostrei para vocês onde eu sento. Eu sento na primeira fileira da frente da professora. Gente. Juro. Eu não sei por que me colocaram ali. Eu não converso. Não converso. Converso. Converso pouco. Mas... Gravei para vocês também. Escondido. Gravei na hora do recreio. Gravei um pouquinho, né? Então... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos na escola. Deixa o like. Se inscreve no canal. Super beijo. E tchau.